E aí rapaz, era quem assiste o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo bacana aqui, ó. Delta, lançado no Brasil pela Grock, no Dofai e Mandala, o conglomerado. Do designer Franz Kuderck, Kuderck? Franz Kuderck é o designer. Cada partida vai levar ali uns 90 minutos e vai de 2 a 4 jogadores. Ele é considerado um jogo expert e as mecânicas são Gerenciamento de mãos, movimento de áreas, leilão, ordem de turno, contratos, bônus de fim de jogo, colecionar conjuntos, combinação, compra aberta, comprometer forças, deslizar e empurrar, encadeamento e influência na maioria de áreas. Sério, gente, é muita mecânica que eu acho que não tem isso dentro do jogo, não. Qual é a pegada do Delta? Nós somos exploradores que vai explorar o Delta do Rio. Tem o nome do Rio, qual é o nome? Delta de Camargo, Camarguim. Rio Camargo, Delta, exploradores. A gente vai com uma galera, você não é uma pessoa só, você tem uma equipe e vai fazer o upgrade dessa equipe durante o jogo para explorar o Delta desse Rio, para descobrir o lance de um cristal lá. Só que o bacana dele é que esse jogo funciona num ambiente steampunk e você tem várias partes do trabalho para poder explorar. Então você explora o Delta, vai explorar os animais que vivem nesse Delta, subir tecnologia, fazer pesquisa, é bem bacana. Eu explico melhor sobre isso lá no Bloco 2. Então antes de ir para o Bloco 2, eu quero te falar o seguinte, existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Só aí na descrição do vídeo tem um link para o LivePix. Você vai nesse link, tem três opções para você poder escolher para fortalecer o canal. E assim que você escolher, manda a mensagem para mim que eu te coloco no grupo WhatsApp, exclusivo para quem é apoiador do canal, e você já vai estar participando dos sorteios de jogos todo mês. Então cogite aí fortalecer a gente, vai no LivePix, tamo junto. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, Alchemist dos Jogos, essa loja online com catálogo absurdo, que você vai encontrar o seu jogo com certeza lá, a equipe do Duda, vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E quem é apoiador do Aftermath tem um linkzinho para poder entrar e ganhar, né, o ponto de fidelidade lá, duplicado. E a Gurira 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo para atacar naquele nipo ao feio e ele ficar bonitinho. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o bloco 2. Vamos lá, galera. Cada jogador vai ter isso aqui, o seu tablô, seus três marcadores de carta, seus marcadores de exploração e aqui de pontuação, caso você passe de 50 pontos. Tranquilo? Você vai chegar, pegar o seu baralho com 10 cartas, retirar 3 cartas e colocar aqui. Esse é o setup inicial. Essas cartas você não vai usar, elas já começam aqui. Você vai escolher uma das 7 cartas para você poder jogar durante o jogo aqui. Na verdade, nenhuma, né? É uma para cada sessão do jogo. Aqui é a oficina, o delta para você explorar e a biblioteca. Beleza? E você joga com essas 7 cartas na mão e com outras cartas que você for recebendo também. Beleza? Lembrando que isso aqui fica na sua mão escondidinho, está na mesa para facilitar a minha vida, porque eu não tenho várias mãos, né? Então, como é que vai funcionar? Primeiro, eu vou explicar para vocês a anatomia da carta. As cartas, ela no canto superior esquerdo tem o poder especial dela. Essa carta aqui não tem, mas a carta do robô tem. Ele te dá uma ação aqui do robô, que se você colocar na oficina, você pode comprar um artefato aqui, pagando custo. Ou se você colocar aí na biblioteca, que é esse espaço aqui, você pode publicar um artigo e pegar essas fichinhas aqui de pontuação. Tranquilo? No deck inicial, só ele tem esse poder especial. Os outros não têm. Do lado direito, do lado oposto a esse, tem o poder que essa carta vai te dar se ela for descartada. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, quando for fazer a ação da biblioteca, que está aqui. Aqui no caso, você tem um chifrezinho ali, vai te dar um bônus quando você for jogar ela fora, quando for fazer a ação da biblioteca. E o que tem aqui embaixo, são os recursos que você ganha quando você usar essa carta. Lembrando que conta só um dos lados, tá? Na arte aqui fica dos dois lados, talvez dependendo do tipo de destra ou cano e outro que estiver usando, para qual lado que você abre as suas cartas e vê os recursos. Então aqui são os recursos que você ganha. Tem aqui o dirigível, que você utiliza para poder explorar aqui no delta. Tem moedinha aqui, dependendo de cada seção do tabuleiro, a moedinha te dá um bônus diferente quando você gasta. Beleza? E os cristais que você pega aqui e coloca no tabuleiro. Também tem a engrenagem, que você anda aqui na oficina com o seu marcadorzinho. Eu estou jogando de amarelo, eu sou o primeiro jogador e aqui que ela vai andar. Beleza? Tem também o... não é tubo de ensaio, né? Isso aqui deve ter algum nome técnico que eu não sei, mas é aquelas garrafinhas de você fazer experimento. Que você recebe também e deixa guardado aqui, junto com os cristais que você pegar, que são recursos que você vai utilizar para poder desenvolver o jogo. Beleza? Então, ó, definiu o início do turno. Pela ordem que você colocou aqui, ó, o jogador amarelo sou eu, sou o primeiro. Eu pego essa ficha. Essa ficha, ela me dá um bônus que eu posso utilizar ela em uma carta que eu colocar aqui embaixo para potencializar a minha ação do dirigível. Ela fica guardadinha aqui, eu uso quando eu quiser. Os outros jogadores vão chegar aqui, ó, e vão pegar as suas fichinhas correspondentes. A estrela iniciativa, que não apareceu ainda, mas ela está aqui, ó. Está vendo? Essas estrelinhas nas cartas diz iniciativa. Você tem uma vantagem, que daqui a pouco eu vou explicar qual é, ter a iniciativa. O outro ícone é para você poder comprar o artefato ou publicar o artigo científico, como eu já acabei de falar. E o último ícone são duas moedinhas que você usa aí, como eu falei, dependendo da região. Beleza? Aqui em cima vai ter o track, que vai andar e vai dizer o que você tem que fazer de setup em cada rodada. E aqui em cima as cartas novas que você vai comprar para você poder usar de acordo com a iniciativa, tá? Quando todo mundo alocar as suas cartinhas, né? Como se fossem trabalhadores. Então aqui, ó, eu escolho essa carta para botar aqui primeiro no delta. Vou fazer essa primeira ação. Pego um desses três marcadores e coloco aqui para dizer que é a minha carta. Quando ela entra aqui, eu ganho um dirigível, eu tenho uma moeda e ganho um cilindrozinho daí, cilindrozinho não, um daquelas garrafinhas ali. Eu pego essa garrafinha e boto para cá, ó. Boto aqui. Estou com ela ali, estou guardando ela de bonitinha, ela fica ali estocada. Agora, eu tenho uma moedinha, beleza? E eu tenho um dirigível. O meu marcador de florar está aqui, ó. Em Boduca, que é a cidade que vai partir. Com um dirigível, eu consigo ir para onde? Eu consigo ir aqui para perto. Só que é o seguinte, eu não tenho cristal. Porque cada cidade aqui, ó, diz o custo em cristal e pontos de vitória. Para cá, eu posso vir, ó. Calabrum, ele pede só um cristal e dá dois pontos de vitória. Então, eu tenho um dirigível. A minha moedinha que ele dá aqui no delta, converte para cristal. Então, eu consigo pegar esse meu carinha aqui e botar aqui, ó. Pago um cristal com a moedinha que eu tenho aqui. Ganho dois pontos de vitória. Ando dois pontos de vitória aqui para mim. Beleza? Eu não posso botar mais o marcador meu aqui, de novo, tá? Mas eu sempre parto daqui de Boduca. Mas eu já ganhei aqueles dois pontos de vitória. Os outros jogadores que chegarem aqui, depois de mim, tem que pagar um cristal extra. Sempre que você chegar num local onde já tem outro jogador, tem que pagar o cristal extra. Fez essa jogada? Passa para o próximo jogador. Espero voltar a minha vez. Aí chegou a minha vez, ó. Eu vou pegar essa aqui, engenheiro, e vou colocar aqui. Eu vou colocar na segunda colocação. E vocês imaginem que o Cacá colocou uma carta aqui, tá? Vamos supor que eu estou junto com meus amigos. O Cacá botou uma carta dele aqui. Eu estou no segundo espaço. Quando eu chego aqui, ó. Eu tenho uma engrenagem. E tenho uma moedinha para eu ganhar uma engrenagem também. E trouxe o amarelo. Eu estou em último. Vou andar duas engrenagens aqui, ó. Andei. Duas engrenagenzinhas. Tranquilo. Eu poderia comprar um artefato se a minha carta tivesse ícone de artefato. O que não tem. Aí eu gastaria aqui, ó. Quatro engrenagens para poder comprar esse artefato aqui. E aí quando você gasta, você volta com as engrenagens para cá. No caso, eu estou no terceiro espaço. Só posso voltar até o zero. Não tenho ainda engrenagem para poder comprar. Mas é dessa forma que você compra os artefatos. Paga a minha engrenagem e volta para cá. E lembrando que naquilo de engrenagem, você vai subindo, amigo. Vai pegando fichinha. Vai ganhando pão de vitória. Essas fichinhas dão bônus, ó. Quando tu pega uma fichinha dessa, essa fichinha entra aqui. E você pode usá-la quando você quiser. Usou o guarda aqui do lado. Você tem sempre três espaços sobrantes para usar as fichinhas de libelo. Passei, jogou geral. Volta para o Fabrício aqui. Aí eu vou ter que pegar um desses aqui, ó. Para colocar aqui. Vou colocar esse maluco aqui. Então, ó. Todo mundo chegou, jogou, pá, pá, pá. Sobrou aquele espaço ali. Eu coloquei o meu cara aqui. Eu vou ganhar um dinheiro e uma garrafinha ali de estudos químicos. Vermelhinho. Bota aqui, ó. E aquele um dinheirinho que tem ali, vale como uma. Mas para os custos que eu quiser pagar para ter aqui. Esse cara, ele não tem poder nenhum ali para que eu possa fazer uma publicação científica. Lembrando isso que eu falei para vocês, que só o robô aqui tem, né? Ele não tem. Então, eu só pego isso aí. Eu só chego ali, ó. Pá, tem uma moedinha, gasta uma moedinha. Pego mais um aqui e guardo. Farmei. Não pude fazer nada. Mas quando eu aloco, eu posso gastar uma carta da minha mão. Posso pegar alguém da minha mão. Jogar fora para fazer tipo uma pesquisa com relação a algum tipo dos animais que eu vou investigar no Delta. A tartaruga, ali o flamingo, o cavalo e o touro ali, o búfalo, seja lá o que for. Eu posso descartar essa carta. Jogo ela fora. E eu ganho uma subida aqui no flamingo, ó. Então, eu descarto ela, ela sai do meu jogo e eu subo o meu cubinho em cima. Por quê? Isso aqui vai multiplicar na hora dos pontos de vitória que eu vou ter de cada coisinha dessa que eu investigar aqui em cima também. E, sem contar que tem pontos de vitória no Instituto Científico aqui nas publicações. As publicações são em pontos de vitória e as cartas aqui em cima também vão dar pontos de vitória para os estudos. Aí, chegamos na final da rodada. Todo mundo colocou carta. A gente vai resolver área por área. Então, vamos supor que aqui, ó, eu coloquei em segundo, eu tenho uma estrela. Mas o Cacá botou uma carta aqui anterior. Vou botar só para mostrar para vocês. Uma carta anterior que tem duas estrelas. O Cacá ganha iniciativa. Se o Eduardo botou aqui com três estrelinhas, ele ganha do Cacá. Mas se o Eduardo botou com dois aqui, ou se eu tivesse com dois, o Cacá ganha porque ele foi o primeiro a chegar naquela região. Então, para cada região vai ser isso. E aí, a resolução é simples. O primeiro colocado escolhe uma das cartas daqui e sobe para a mão. O Cacá vai escolher uma, eu vou escolher esse navegador aqui e vou colocar na minha mão, beleza? Chegou aqui e resolveu a iniciativa. Pela ordem de iniciativa, eu vou escolher aqui. Um búfalo, que se eu pagar quatro, eu vou ganhar aqui dois de cristal e bem provavelmente que esse símbolo é pelo turno que a gente tiver. E vou botar na minha mão também. Então, chegou aqui, vai resolver a iniciativa também. Aí você pega uma dessas cartilhas aqui em cima, que vai dar pontuação extra no final. Eu quero fazer as libélulas. Eu vou pegar essa aqui, que se eu tiver cinco ou mais libélulas, que são essas que eu vou colocar aqui em cima, que eu pego aqui, que eu pego aqui explorando as cidades, eu vou ganhar seis pontos de vitória no final. Recebeu todas as cartas, agora é o seguinte. Você vai escolher uma das colunas que estão aqui para subir para a sua mão. É aquela regra do Mombasa e do Skylines. Vou chegar aqui, vou escolher esse, vou subir para a minha mão. Aí, o que eu coloquei aqui, vem para cá. O que eu coloquei aqui, vem aqui para o meio. E o que eu coloquei aqui no final, vem para cá. Aí, começa uma nova partida, você vai escolher, vai alocar tudo. No final da próxima, sobe uma delas para a mão e vai alocando assim até o final da sexta rodada. Qual a minha dica para quem vai jogar delta pela primeira vez? Você precisa entender que você tem que evoluir a sua equipe. Isso é fato. Então, você vai ter que sempre que está comprando cartas, vai chegando uma hora que você tem que ser o primeiro a ir na sessão de comprar carta, para poder pegar a melhor carta que estiver sendo ofertada naquela rodada. Porque vão entrar novos pesquisadores ali, novas cartas que você vai contratar para trabalhar com você, para você poder alocar e fazer, potencializar suas ações em cada rodada. Porque todo mundo começa com um deck básico, você vai pegando cartinhas novas ali e tal. Então, a minha dica é que você tem que ficar ligado nisso. Guarda uma carta maneira para poder fazer a primeira jogada na sessão de comprar cartas e poder comprar uma carta legal para potencializar e poder fazer. E geralmente, eu não tenho como garantir para você que isso é uma regra, mas pelo menos aconteceu com a gente. Eu potencializei as cartas no track que eu queria andar mais. Eu fui um cara que eu saí explorando o delta, indo de cidade em cidade, ganhando ponto e pegando cristalzinho. Me lembro que o Kaká, quando a gente jogou, e o Eduardo Felipe, eles foram mais para o trackzinho das engrenagens ali e depois para a otimização da pontuação de pesquisa dos animais ali, para ter as fichinhas dos animais e pegar os objetivos, né? Isso é bem importante também. Mas eu meio que foquei, peguei navegadores para poder focar, para navegar e poder pegar as cidadezinhas de lá e pontuar. Porque também você ganhava recursos, se eu não me engano. É, ganhava recursos ali e tal. Mas enfim, essa é a minha dica. Foque no tipo de carta e pegue cartas ali para você poder chegar e fazer assuntos melhores. Agora, o que eu achei do jogo? Gostei muito do delta e minha nota para ele é 8.3. Vou ser bem sincero com vocês. Eu já sabia que ia gostar do delta. Porque eu sabia que a mecânica era igual do Mombasa e do Sky Mines. Que é aquela mecânica de botar as cartinhas, escolher a fileira e subir para a mão. Eu gosto muito disso. Acho isso bem bacana. Mas eu não sabia que, tipo, seriam três mini jogos para a gente poder jogar. Um jogo de exploração e controle de área. Um jogo de subir na trilha. E um jogo de você melhorar a pontuação e pegar objetivos para pontuar. E todos esses três jogos se interligam. Então, isso para mim fez o jogo ser bem maneiro. As três partes do jogo funcionarem juntas e você ir expandindo ali as suas ações e os seus domínios. Como eu falei lá na dica, eu fui um cara que eu fui explorando para ter a maioria nas áreas que eu estava evoluindo ali. A influência de área, que é a mecânica que eu curto bastante. Então, eu já fui mais ou menos naquela linha ali. E eu acabei ganhando o jogo na época. Não sei se foi por conta disso, mas eu ganhei a partida. E também você tem que ficar ligado muito nos objetivos. Então, você acaba tendo que focar no track ali de pontuação das evoluções, das pesquisas que você está fazendo. Dos animais que você está conhecendo, né? Dos tailzinhos de bicho que você pega. E das cartinhas de objetivo para você poder pontuar mais. Isso é bem bacana. Eu me lembro que quando eu estava jogando, eu meio que ignorei as engrenagens lá. No final, eu dei um rushzinho, subi nela e ganhei uns pontos interessantes também. Mas, enfim, o Delta me ganhou muito por causa disso. Mecânica de gerenciamento de mão, parecida com jogos que eu gosto muito. Bombazes cai mais. E você ter que saber jogar em três partes diferentes do tabuleiro. Você não fica rushando uma parada só. Você tem que... Uma, você vai rushar no início para poder te sustentar. E depois, você vai equilibrando nas outras para até o final do jogo, você conseguir estar bem nas duas. Tem uma que está boladão, está bom... Aquela área do jogo ali, eu dominei. Mas essas outras duas aqui, eu subi o suficiente para poder fazer os pontos e ganhar. Então, eu gostei do jogo. É rápido de jogar. Eu não me lembro de ter demorado muito para jogar ele. Eu tenho até aqui. Vamos procurar aqui, ó. Eu falo para vocês quanto tempo que a gente levou para jogar o Delta. Delta. Delta foi... Vou botar o óculos, que a idade está foda. Foi duas horas de partida, com quatro jogadores, meia horinha para cada um ali. Está honesto o tempo que ele levou. Então, me pegou muito. Me gostou. A arte dele, eu acho bem maneira, cara. A ilustração, as cartas são bem legais. O tabuleiro é bem bonito. A fichinha, eu achei meio fedorentinha. Eu me lembro que quando eu fiz o unboxing dele, quando eu abri, eu achei que aquelas fichinhas não eram... Era para, tipo, só para preencher ali, era para jogar fora. Mas a fichinha, você tem que ficar para colocar as fichinhas ali para saber a ordem de quem foi primeiro e tal, não sei o que, para poder ganhar na hora de jogar lá e de poder escolher o que fazer. Mas, enfim, o Delta me ganhou. Gostei bastante. E para apontar um ponto negativo com ele, assim de primeiro, um ponto negativo, o jogo ele é bem honestozinho. Ele entrega bastante. Não é um jogo sensacional. Também não é um jogo ruim. Mas eu não consigo ver, assim, um ponto negativo para apontar e falar, pô, essa parada eu não curti. Ah, tá. Talvez a forma como você avança no Delta, que é a área que eu saí explorando, tem uma hora que fica muito complicado para outros jogadores explorarem por ali. Ah, Fabrício, mas aí você tem que ter carta boa para poder aumentar a navegação lá, para o cara poder expandir. só que isso no início do jogo é complicado. E eu senti esse problema dos meus amigos até o mid game, até o meio do jogo. Então, talvez possa ter algum problema de equilíbrio nessa parte, de que se você não conseguir as cartas de navegação até o meio do jogo, tu vai ficar plantado ali, não vai conseguir evoluir. Então, talvez isso seja um pouco negativo, mas também pode ser uma experiência que eu tive só nesse primeiro jogo. Se eu jogasse outras vezes, tivesse uma vasta, vastas partidas de Delta, talvez essas combinações não acontecessem. Mas eu senti isso por parte da outra galera, de não conseguir me acompanhar ali na evolução. e eu consegui acompanhar nas outras. Para mim foi tranquilo, eu vou ler lá no track das embrenagenzinhas lá e no trackzinho de pesquisa, foi tranquilo para subir. E eu não senti a mesma coisa ali. Então, talvez o ponto negativo do jogo seja algum balanceamento por relação a isso. No mais, o Delta, ele é bem honesto, ele entrega muito bem o que ele promete, o jogo está na casa dos R$350, R$400, puxado dos componentes que tem, mas eu sou um cara que eu não gosto dessa parada de ficar comparando com componentes. Para mim, o jogo, ele entrega uma experiência bacana dentro do valor que ele tem e rejogabilidade também, porque a combinação das cartas que saem são diferentes. Então, tudo vai ter aquela paradinha. Ah, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar aquelas cartas de navegar, depois eu vou comprar carta de pesquisa, depois não sei o que... Não, porque isso aí vai variar de partida para partida. Então, a rejogabilidade dele aumenta, o que faz o custo-benefício dele valer a pena. Então, o Delta, ó, só sucesso. Bem, rapaziada, vamos ficando por aqui, lembrando para vocês que na descrição do vídeo tem um link para você poder comprar o Delta, ou na Amazon ou na Autismista dos Jogos, que é a nossa parceira aqui do canal, beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.